Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão Trincado e hoje eu volto com mais um Explicando Dessa vez para falar sobre apelidos de times europeus Red Devils, Velha Senhora Vocês vão descobrir o significado deles, mas antes, solta essa vinheta Antes de começar eu queria falar que eu peguei os apelidos mais conhecidos aqui no Brasil Então eu deixei de fora a Bianconeri, Rossoneiro, da Itália Mas se for o caso de vocês quererem saber o significado desses outros apelidos Eu também faço uma segunda parte Comecemos pela Espanha, onde o grande campeão de três ligas dos campeões seguidas Real Madrid repousa O Real Madrid, lá no começo, na sua criação, recebeu o nome real Por conta da coroa espanhola, era um time da coroa espanhola E o apelido Merenz vem da sobremesa mesmo do Merenz Naquela época, quando o uniforme era predominante branco, era só o símbolo e todo branco Um cronista esportivo, um jornalista na época, chegou a comparar a roupa branca com a sobremesa merengue Eu não tenho certeza de ser espanhola, eu ia falar que é espanhol, eu não tenho certeza Aí o apelido ficou, décadas e décadas passaram e ficou merengue, os merengues, os merengues Na mesma cidade ainda temos o Atlético de Madrid, que é chamado de Colchoneiro Colchoneiro por quê? Porque as cores predominantes do Atlético são vermelho e branco As cores de estradas, é o uniforme de estrada tradicional deles E os colchões, antigamente na Espanha, tinham essas cores Lá nos anos 30, 40, na primeira metade do século XX Então acabou ficando os colchoneiros, pela semelhança com o colchão E agora o nosso último time em território espanhol Barcelona, né? Não podia faltar gente O Barcelona é chamado de culés Esse é um apelido que é até bem conhecido aqui no Brasil E isso por conta do estádio Les Cortes Antes do Barcelona começar a jogar no Camp Nou, ele jogava no estádio Les Cortes Que era um estádio mais pequeno, naquela época em que as pessoas ficavam em pé assistindo os jogos E muitas vezes o estádio lotava Então nesse estádio Les Cortes, quando tudo lotava Tinha gente que fora do estádio, subia num muro e conseguia ver o jogo de pé Por isso culés, por conta do estádio Les Cortes E eles começaram a chamar as pessoas naquela época já Quem via fora do estádio de culés Olha os culés ali do Les Cortes Os caras estão vendo o jogo lá no Les Cortes Do Les Cortes, né? De fora do estádio Então ficou assim o nome Agora mudando um pouco de rumo, vamos para o país onde o futebol começou Inglaterra Lá na Inglaterra o futebol é muito regional Cada time tem sua torcida, tem sua tradição E por mais que seja pequeno time, ele tem alguma história Eu vou abrir com o United O United é conhecido como... United, pra quem não sabe, é Manchester United É conhecido como Diabos Vermelhos E por quê? Porque tinha um time de rugby, nos anos 30, de uma área próxima ali de Manchester Um time chamado Salford Que, bom, foi numa excursão pra França E lá teve muito sucesso Era um time que usava predominantemente a cor vermelha E os franceses ficaram muito impressionados com o desempenho deles E começaram a chamar ele de Les Diabos Que quer dizer, os Diabos Vermelhos em português E como as cores eram vermelhas do Manchester United O técnico na época do Manchester Resolveu pegar o apelido emprestado E simplesmente começou a chamar o próprio time de Diabos Vermelhos Isso não costuma dar muito certo, mas no caso do United é pra pegar De novo na mesma cidade, temos o Manchester City Que não tem tantos títulos como United Mas, na história recente do futebol, nessa década pelo menos Tem investido muito e promete vir com bastante sede por títulos O Manchester City é chamado de Citizens Mas eu não preciso nem explicar pra vocês por quê Porque Manchester City e Citizens seriam os cidadãos, os torcedores cidadãos E é isso, basicamente isso Temos também o Liverpool, que é chamado carinhosamente de Rats O Liverpool antigamente, um pouco parecido com o caso do Real Madrid Jogava completamente de vermelho Não tinha patrocínio naquela época, então era o escudo do time E a roupa toda é vermelha Então os torcedores passaram a chamar o Liverpool de Rats Rats, Rats, e ficou assim O Liverpool adotou por um tempo o uniforme azul E isso foi abolido exatamente por quê? Porque o Everton, que é um time da mesma cidade e seu maior rival Também tem o uniforme azul Na verdade o uniforme do Everton é todo azul, predominantemente Então o Liverpool parou de usar esse uniforme de vez E por último, em território britânico, o Tottenham Ele, que é um time que não tem tanta tradição em títulos Mas é um time com muita história E é um dos grandes na Inglaterra hoje em dia Tanto que chegou na final da Champions Ele é chamado de Tottenham Hotspurs Exatamente por conta da peça Hamlet, de Shakespeare E nessa peça tem um senhor chamado Henry Percy Hotspurs Que na teoria, naquela história, teria terras Onde é hoje a terra do Tottenham Hotspurs Então o time acabou adotando Spurs Baseado um pouco no nome do senhor Outra coisa que é bem interessante ressaltar É em relação ao escudo do time Se vocês perceberem, é um galo com uma bota no pé Uma bola no pé Isso porque o próprio Henry, personagem da peça Era fanático por esporas de cavalo Ele gostava muito Colocava esporas de cavalo em tudo Se vocês não sabem, é aquele negócio que põe no pé Brincava-se na história que ele colocaria até esporas nos seus galos de briga Galos de briga, se vocês não sabem Antigamente, hoje em dia, clandestinamente Coloca-se um galo pra brigar com o outro Cada uma dona de um galo Fazem apostas, vê quem ganha Isso que existe E dizia-se que ele colocava esporas até no seu galo de briga Nos seus galos de briga Então acabou ficando um galo como símbolo do time Foi uma homenagem E agora por último mesmo, temos na Itália a Juventus de Turim Muitas vezes você já se perguntou com certeza Por que ela é chamada de velha senhora A velha senhora Não há uma concordância exata em por que esse nome Pelo que eu pesquisei, há várias teorias Mas a mais aceita é que em 1923 Quando a família A&L comprou a Fiat Família A&L, pra quem não sabe, é dona da Fiat Da Ferrari, de várias Da Ferrari também, né? Exatamente Meu pai sabe bastante de carro Da Fiat, da Ferrari e de muitas outras coisas É uma família muito rica E dona da Juventus há um século praticamente Ou mais até Quando eles compraram a Fiat Os funcionários operários da fábrica Costumavam chamar eles por respeito de velhos senhores Ficou velhos senhores, velhos senhores E era uma época em que o futebol estava começando na Europa Começando não, estava começando a... Já não estava mais engatinhando, né? Já estava começando a ganhar força E ficou velha senhora Velha senhora Porque eles também eram donos da Juventus, como já disse É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo monstro Se vocês querem uma parte 2 Com outros apelidos de Portugal, por exemplo França não tenho certeza, mas Itália tem bastante Inglaterra ainda tem outros Deixem aqui nos comentários Também deixem suas críticas Alguma elogia, de repente Se inscrevam no canal Ativem o sininho E é isso, rapaziada Valeu!